Raiz coral nas semifinais do Qual é o Seu Talento? Dez anos de grupo, a gente tem uma história e o CST faz parte dessa história agora. Com certeza nós passamos por situações boas, situações difíceis. Nós chegamos aqui porque nós estamos preparados. Nós queremos ir para a final porque nós nos sentimos preparados. Para ser um vencedor você precisa primeiro saber o que você quer conquistar e depois você precisa conhecer as suas armas. O lema, lutar sempre, vencer talvez e desistir jamais. Chegou cheio de... E tudo que ele tinha, o Senhor. Tudo que ele tinha, o Senhor. Esperou. Por isso eu posso cantar. E você também. Eu vou cantar, vou exaltar. Posso pular. Eu vou pular. O Espírito Divino de Deus está neste lugar. Se o Espírito de Deus abrita em mim, eu danço como o rei, Davi. Se o Espírito de Deus se morre em mim, eu danço como o rei, Davi. Se o Espírito de Deus abrita em mim, eu danço como o rei, Davi. Se o Espírito de Deus se morre em mim, eu danço como o rei, Davi. Até você tá sendo contagiada pelo swing. Não tem como. Eu danço como o rei, Davi. Se o Espírito de Deus se morre em mim, eu salto como o rei da vida Quando Davi trouxe a arca de volta, o povo então dançou Quando Deus devolveu a glória, o povo se alegrou Quando Davi trouxe a arca de volta, o povo então dançou Quando Deus devolveu a glória, o povo se alegrou Quando Davi trouxe a arca de volta, o povo então dançou Quando Deus devolveu a glória, o povo se alegrou O muro de Jericó caiu quando o povo gritou Ó, uma apresentação tanto quanto empolgada Que até empolgou a adversária Verdade Que vença o melhor, tá na mão de vocês meus caros jurados Do aros de gigante, eu aqui pequenininha Pra depois votar, vou ter que ver o que eu vou fazer Agora uma coisa eu tenho certeza Vocês estão aqui, abrilhantando esse programa Eu agradeço muito por vocês estarem aqui E quero dizer que vocês sim são um grupo vocal Que muita gente aí tem que seguir de exemplo E ousadia e etc e tal, viu? Parabéns Obrigado Tô muito emocionado E acho que o som e a imagem valem mais do que mil palavras que eu falar Meus parabéns, muito obrigado por ter vindo ao conversão Olha, velho Eu vou dizer pra vocês que a sorte de vocês Que o grupo antes foi chato demais, cara Porque, pra falar em termos cristãos Vocês beiraram a presepada hoje, cara Coisa pra enganar os outros Vocês tinham um negócio super sutil, inteligente Chegaram aqui tudo loqueando, mano Parece que estão vendendo geladeira e liquidificador, velho Caramba, compre hoje que eu pago Não precisa, velho Deus entra maciozinho Concorda com a Miranda? Não Miranda Antes de falar pro grupo, de verdade Você sabe que eu te respeito muito Muito Mas cara, desculpa Faz isso, quem pode? Não é pra qualquer um De verdade Isso aqui Essa presepada Presepada que eu não concordo Faz quem sabe e quem pode De verdade Queria dizer pra vocês o seguinte Eu quero dizer pra vocês o seguinte Cada tribo Canta Seu credo Sua crença Suas verdades Suas convicções Mas vocês cantam As suas crenças Da sua igreja Da sua religião Da sua fé De uma forma Absolutamente universal Não há coração Que não se emocione Ao ouvir vocês cantando Parabéns Duelo das emoções Vamos agora pra hora da verdade The Promise E Raiz Coral Eles mostraram que os dois grupos Poderiam estar muito bem na final Jurados Vocês é que vão decidir Quem dá esse passo Primeiro Miranda Quem continua na nossa disputa Inevitável Apesar dos pesares Raiz Coral Vamos lá Thomas Pra quem vai ser o verde The Promise Vocês são muito bons Mas vocês pegaram Um combatente Duríssimo Um lotador Super bem preparado Claro Raiz Coral Dois verdes pra Raiz Coral Arnaldo Pra quem vai ser o verde Raiz Coral Raiz Coral Maioria Três verdes Muito obrigado pela presença De vocês The Promise Uma salva de palmas The Promise Sérgio Sérgio Saz E Raiz Coral Foram os vencedores Do confronto De abertura Da quinta semifinal Depois do intervalo O bicho vai pegar